A partir deste dia, tudo muda. Taip, nutiko šeštadienį žiemą, vasario, šešiolikta diena, Vilnių prieš amčių, oštanioliktais metais, kai vakščiojo dažnas, dar vyžom nepatais. Po didžiojo karo Europos sugrįvus, imperijus žlunga, osas dičiulis, lietuviai išrinkę jau savo karybą, vajoja apdurk, kaip laisvą paskylę. Tyra gūliau, kaip šalta, bambuodos senavičius, vilkdamas į spautą. Tausyk, tamsta, klapakdurk, krost, tarybos nariai jau seniai, post, sakos metona Antanas, čia bus ne posybis, o balaganas. Lietuva, pokyčiogų puota, balkos obrango, lietuviams ne puota, Vilniai, kaosos, visi su nerime, niekas nežino, kas bus su tėvinė. Eikim, Antanai Vasanavičius sak, ko pas tave, sušauksim Lietuvos tarybos posybį tavo kabinete, štralio, namo, ant krajimo aukšte. Krasnis visada gerai, pop ir ta. Ką darysi? Žiemo šalta, renkas busimi, signatariai, smetomas kabinete. 20 vyrų, jos žino kiekvienas, 19 letudų ir lenkas vienas. Journalistai, bankinkai, įrašytai, kunikai, pedagogai, šalia statytai, busimi, prezidentai, ministrai, garbėjas, daktarai, dalsavo atėvinės, kavo rimtai. Pajūta, kad Lietuvai laikas atdyti, jie rinko sutartus, ką reikia daryti. Pajūta, kad Lietuvai laikas atdyti, jie rinko sutartus, ką reikia daryti, jie rinko sutartus, ką reikia daryti. O que é que eu vou falar hoje? Eu não sei. Eu sou o melhor que eu sou. Agora eu sou o melhor que eu vou falar hoje. Mas discussões estão, retainha-se, escrever uma página, de novo palco, vamos a lutar Lietuva, e lutar a vila. Sobre um paus, signor de todos os 19 lye e o menos um vem, E a gente quer que não há mais, não tem mais que mais uma vez. Wow, mas não tem mais de fato, o que não gina os seus sonhos. O bairro dos lichos com a lichos com a lichos, A cidade, onde se torna a ver, a questão, a outra história. Então, a gente tem que saber mais, o que é, Que sveja no verão, o 16-dia. A lichos não tem mais de fato, o que não gina os seus sonhos. Não se derramrem, não esqueçam, não esqueçam, não esqueçam, não esqueçam. Hoje em 3, no, mas está mais mais saudável. Laisvos homens são muito mais Como os homens nos falam Eles falam sobre nós Eles falam sobre nós Portanto, nós falamos cada vez Cada vez que nós precisamos Para dar um dia Para dar um dia Para dar um dia Nosso amor Você sabe o que nós estamos aqui? Lá de um dia para nós Sou eu quem o manda fazer